Primeiramente, eu vou passar aqui rapidinho com vocês sobre o catálogo do Mercado Livre. O que é o catálogo do Mercado Livre? O catálogo é o anúncio que ele vai estar disponível ali. Não são todas as categorias que são elegíveis para catálogo. Normalmente, as que mais vendem ali dentro do Mercado Livre. É um anúncio compartilhado, onde você e outros vendedores vendem o mesmo produto. O Mercado Livre, digamos assim, ele aglutinou isso tudo em um anúncio só. Então, como que eu sei que o anúncio está disponível para catálogo? Então, por exemplo, eu vou pesquisar aqui micro-ondas. Só fazer uma busca aqui na tela do Mercado Livre. O primeiro anúncio, normalmente, é o anúncio do catálogo. Então, eu vou abrir aqui esse anúncio para a gente dar uma olhada nele. É na categoria de eletrodomésticos. Provavelmente, é uma categoria das que mais vendem. No Mercado Livre. Então, provavelmente, esse anúncio é de catálogo. Tem mais vendedores aqui vendendo este produto. Então, se eu for aqui em opções de compra, eu tenho aqui 14 produtos novos. A partir de 819, eu consigo ver os vendedores que vendem aqui este produto. Então, se eu vendo este produto e eu anuncio naquela categoria, lá dentro do Mercado Livre vai aparecer ali a opção de elegível para catálogo. Eu estou na nossa conta teste aqui. Vou entrar aqui nos nossos anúncios para mostrar para vocês. Então, aqui na parte de gestão de anúncios, eu tenho aqui um anúncio que está elegível para catálogo aqui. A gente faz alguns testes aqui na Uni. Se eu clicar aqui, ele aparece aqui o anúncio e ele dá a opção para eu anunciar este anúncio aqui no catálogo do Mercado Livre. Então, só eu seguir os passos, eu consigo anunciar ali dentro e entrar naquela buy box compartilhada. entrar ali naquele bolo de vendedores. Isso pode ser bom, por um lado, porque a gente viu ali que o anúncio do catálogo é o primeiro que aparece na busca. Em compensação, eu vou ter a concorrência com outros sellers. Então, a gente vale pontuar isso aí também. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho